A primeira proposta aprovada pela Câmara na sessão legislativa que acaba de começar foi o projeto de lei que cria a Semana Cultural Interescolar, a ser realizada anualmente na primeira semana do mês de outubro em estabelecimentos de ensino fundamental e médio. Pelo texto, a Semana Cultural fará parte do calendário escolar e será aberta a participação dos pais e da comunidade em geral, bem como de artistas e representantes da cultura popular nas atividades programadas. O relator, deputado Romero Rodrigues, do Podemos da Paraíba, destacou a maior integração entre estudantes que prevê a proposta. Trata-se de uma matéria também do deputado Rodrigo Gambale, do nosso partido, por sinal inteligente, para permitir a integração dos alunos, integração entre as escolas, fortalecer a educação. Então, de forma objetiva, nós votamos sim pela aprovação da matéria. Para o deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL Fluminense, a valorização da arte constrói uma perspectiva de futuro para os alunos. A arte produz cidadania, a arte gera renda, a arte abre perspectiva de futuro. Nós acreditamos em escolas assim, democráticas, laicas, plurais, cidadãs, com valorização dos profissionais, dos estudantes, das famílias, dos territórios e que a cultura seja um fator fundamental para o desenvolvimento das nossas crianças, adolescentes e jovens. Já o deputado Gervásio Maia, do PSB Paraibano, sublinhou o papel estrutural da educação na sociedade. A educação é o alicerce de um povo. Sem educação de qualidade, um Estado, um país não consegue, com certeza, avançar. Então, ficamos muito felizes. É um projeto de lei do deputado Rodrigo Gambale extremamente meritório. A fala do nosso colega Paraibano, como o relator Romero Rodrigues, colocou e apontou os ganhos com a aprovação desse projeto. Portanto, o PSB orienta sim, senhor presidente. O projeto de lei que cria a Semana Cultural Interscolar no mês de outubro agora segue para a análise do Senado.